Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia está aqui para dar para vocês mais uma aulinha de leitura. Para a nossa aula de hoje, vocês vão pegar o caderno de português, tá? Vou pedir... Caderno de português não, desculpa. Caderno de leitura. Leitura, a gente está trabalhando leitura, então vamos usar o caderno de leitura, tá bom? Vocês vão colocar lá para a tia data de hoje, que é dia 27 do século. Tá bom? Pode escrever o nome do colégio. Aí vocês vão estar copiando as palavrinhas que a tia vai construir aqui com vocês. Vamos ver quem que escreve antes as palavrinhas? Vamos lá? Eu vou ver se é vocês ou a tia que vai escrever antes. Então, para essa aulinha, como a tia já falou para vocês, nós vamos usar esse material aqui, ó. Construindo palavras. Vamos lá? A tia vai colocar aqui uma figura e vocês vão escrever lá para a gente ver quem que escreve antes essas palavrinhas. Então, olha só o que a tia colou ali. Que figura é essa? A figura de uma pera. Como que escreve pera? Pê. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Pê. Como que forma Pê? Pê. Isso. O Pê. E o E. Isso. Aqui nós já formamos a sílaba Pê. Né? Formamos aqui a sílaba Pê. Agora eu quero formar Rá. Pê. Rá. Rá. Vamos ver se a tia consegue encaixar aqui o R. Está difícil. Muito bem. R. E o nosso E caiu aqui. Pê. Era A. Faltou qual letrinha? O A. Quem que acertou? Muito bem. Agora vamos para outra figura. Agora a tia vai colar essa figura aqui. Que figura é essa? Um peixe. Como que forma Pê? Novamente nós vamos usar a letra? Qual letrinha? A letra Pê. Deixa eu só tia encaixar aqui para vocês o Pê. Então novamente a letrinha Pê. Então Pê. Pê o quê? O Pê e o E para formar a sílaba, né? Que é o que a gente está trabalhando. Pê. Agora eu digo peixe ou eu digo peixe? Eu digo peixe. Então vai a letrinha I. Muito bem. Olha só. Pê e Xê. Como que faz Xê? O X e o E. Muito bem. Próxima palavrinha. Próxima palavrinha não. Próxima letrinha. Pê e Xê. Falta a letrinha E. Muito bem. Formamos a palavrinha peixe. Agora só mais uma. Olha só a figura que a tia colocou aqui. Um navio. E para mim formar navio. Que letras eu preciso para formar na? Isso. Acertou. Quem falou? N. A. Já formamos a sílaba na. Então na-vi. O-v-i. Na-vi. Na-vi. O. Muito bem, amores. Muito bem. Agora é só copiar lá no caderninho de leitura essas palavrinhas. Combinado? Então. Agora. Vamos se despedir. Tchau, meus amores. Até a próxima aula de leitura, tá bom? Super beijo.